Senhor, eu quero ser a bússola que mostra a direção certa Desta forma com a inversão do universo e com a bússola especializada Em navegação cósmica será possível estabelecer a direção E a rota ser seguida no espaço sem se perder Como um jogo de telas virtuais Onde você as manobram e as controlam Agora o caminho é todo seu Amém